Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Verda, merda. Para um país mais justo, para um país mais pobre, para... perdão. Verda, merda. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Verda, merda. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Merda, merda. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez quatro, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Taca, palminha. Mais espaçado, pera. Dá-lhe aí agora. Vamos com mais força. Caralho, outra vez. Pronto. E é isto. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast sem barbas na língua. Como é que é, Hugo? Estamos bem? Bom dia. Está tudo bem, Guilherme. Está finalmente sol. Hoje estamos a gravar meia horinha mais cedo. Sol, finalmente. Gosto imenso. Há pessoas que não nos estão a ver, infelizmente. A tua cara bonita e radiosa logo pela manhã. Não foi aquele tratamento de Botox que tu fizeste na semana passada. Oferecido pela clínica do... Como é que o gajo chama? Aquele gajo que oferece coisas? Não sei. Não sei. Maio? Maio não. Clínica Maio não. Maio clínica. Há uma clínica Maio clínica. Mas estás com uma camisola muito bonita. Estou de pijama ainda. Estou de pijama. Achei que não valia a pena estar a tirar o pijama. O que significa que saí da cama eram 9,50. Normalmente. É mais tarde um bocadinho do que é normal. Mas decidi. Vou trocar o pijama para quê? Não vale a pena. Acho que até... Para quem paga e vê o vídeo até é melhor. Porque é mais real. Mas acho que estás com bons. Mais real. Para já acho que estás com um bom aspecto. Com os olhos muito ainda fechados. Parece que fomei uma ganza ou assim. Mas, como tu dizes, há aqui um elemento de reality show. Ou seja, as pessoas têm acesso ao Guilherme como ele é. Exato. Porque o Guilherme é uma pessoa que é muito frontal. É como ele aparece na televisão. 24 sobre 24. É sempre assim. Se alguém cá está é que sabe. Exato. Bem. Olha. Natal. Compras. Tens andado aí. Centros comerciais. Baixa de Lisboa. Lojas. Não é? Comprei até agora. Faz um total de zero prendas que eu comprei. Nem sequer tenho pensado. Estamos juntos. Também comprei. Zero prendas também até agora. Mas vou ter que comprar. Normalmente nem compro. Só que agora as pessoas decidiram juntar-se e oferecem todas umas às outras e depois parece mal não oferecer. Porque depois os filhos oferecem aos pais e eu não ofereço nada aos meus pais. Depois sou o filho de merda. Então agora tenho que oferecer-me uma macacada qualquer. Claro. E já viste? É assim. Um filho durante todo o ano mostra-se honesto, trabalhador, leal aos seus pais. Mas se não dá uma merda de uma prenda no Natal, é uma merda de um filho. É. Fica logo. É assim esta sociedade em que nós nos movemos. É. É isto. É isto. E agora vou oferecer o quê? Vou oferecer o quê? O que é que eu vou oferecer? É que são 30 e tal. São 30 anos a oferecer presentes. Um gajo já não tem ideias. O que vais oferecer? Por acaso não. Por acaso não. Porque não tenho muito esse hábito. Nunca tive. Nunca tive o hábito de oferecer prendas. Retomei-o até há pouco tempo. Sim. Os teus pais? Sim. Tipo recebia já toma lá uma Xbox filho e tu olha não tenho nada para ti pai. Nunca dava nada. Tu dava quando era puta, aquelas cenas que um gajo fazia na escola, não é? O cinzeiro que se oferecia ao pai, que era a cena mais... Que hoje em dia seria impensável, não é? Fazer um cinzeiro para o pai fumar. Eu fiz um cinzeiro para o meu pai e ele não fumava. É. Assumia-se que não era o homem a sério o teu pai, não é? Não fumava. Exato. Não era o homem a sério. Agora... Mas ele também me insultou. Porque eu lembro-me de fazer aquilo e desenhei umas florezinhas. E ele disse, epá, posso não ser um homem a sério para não fumar, mas tu também és um maricas por pintar flores neste cinzeiro que eu nunca vou utilizar na vida. Exatamente. E depois pôs-te num colegio só de homens. Era assim a nossa relação. Num colegio só de homens, que era... Pronto, para tu descobrisesse a tua vocação. Mas nunca tive a sábito, não. Lembro-me de uma vez, ofereceu-me uma prenda à minha mãe e ela fez uma fita, porque não era aquilo que ela queria. E eu depois usei isso sempre como desculpa para nunca oferecer nada. Só que a fita da minha mãe... A tua mãe fez o papel de filha mimada e tu fizeste o papel de progenitor. Ela diz que não foi bem assim e que diz que foi mais por causa do meu pai que nunca ouviu o que ela dizia. Porque ela queria um disco do Neymar de Grosso. E eu ofereci-lhe um disco do Neymar de Grosso. Só que não era o disco do Neymar de Grosso que ela queria. Pronto. E ela depois fez uma fita por nós não ouvirmos o que ela diz. E não lhe dámos atenção. E eu a partir daí nunca mais ofereci prendas. Olha, aposto que a tua namorada... Aposto que a tua namorada já comprou mais presentes do que tu. Por acaso não sei. Não sei se já comprou. É capaz. Provavelmente para ela já comprou. Já comprou roupa. Mas não sei se já comprou para outras pessoas. Já falou nisso. Vai ser a primeira vez que nós vamos passar o Natal juntos. Porque os pais dela estão em Viseu e não a querem lá. Ah, vai sempre em Viseu, não é? Os pais não a querem lá por causa da Covid. Ah, ok. Como tem algumas patologias associadas. Então isso vai-te obrigar a comprar um presente para ela também? Não, eu para ela costumo comprar. Só que não compro coisas físicas. Sou capaz de marcar um fim de semana fora, em qualquer sítio. Ok. E irmos fazer qualquer coisa. Não sou muito de oferecer... Ou seja, coisas que tu possas aproveitar também. E que eu saiba que ela vai gostar. Porque o que é que eu lhe vou oferecer? É roupa. Porque é muito à base... Mas isso aí estás a perder logo. Porque ela é que sabe escolher roupa. Pois, exato. E eu cometi o erro. Basicamente, eu fiz o mesmo que fiz com a minha mãe. Que foi oferecida a primeira prenda. Vês que eu lhe ofereci. E ela disse que gostou. E depois eu vim a descobrir com o passado dos anos que ela tinha odiado a mala. E que era a fleira. E usou-a uma vez. Só para me fazer a vontade. E pronto. E eu a partir daí também uso como desculpa. Pá, escolho e eu ofereço. Não é a mesma coisa? Não tem a surpresa? Mas ao menos usas e gostas. Qual é o sentido de eu estar? Também podias ter metido aquele talãozinho de troca lá dentro. Pois, sim. Não, mas eu disse se ela quisesse trocar. Só que era tipo início de namoro. E as pessoas têm de fingir. Ok, havia-se pudor. Sim. Agora já estás na fase em que metes umas notas dentro do envelope e dizes, vá filha, vai lá passar a tarde com as tuas amigas. Sim, vai lá comprar uma coisa bonita para ti. Mete-lhe o dinheiro na cuequinha. E vai lá tratar para fazer umas coisas bonitas. E tu? O que é que já compraste? Ainda nada também. Zero. Não comprei nada ainda. Sei, vai ser muito reduzido porque, tal como tu... Nos últimos anos tenho reduzido imenso o número de presentes por opção. Falei com as pessoas adultas à minha volta com quem normalmente trocava presentes e reduzi. E, como tal, compro para o meu sobrinho, para a minha filhada, que é a filhada oficiosa. Felizmente não vai ser batizada, porque se fosse batizada eu recusava-me a ser padrinho, obviamente. E para a minha namorada, e mais nada. E para a mãe da minha namorada, porque vamos passar o Natal juntos. Tem que ser, não é? Mas de resto, já... Tem que ser, tem que ser. E de resto... O que é que se oferece à sogra? O que é que vais oferecer à sogra? Eu acho que ela não ouve o podcast, portanto posso dizer. Ofereço sempre livros. Esperemos que não ouça o podcast, não é? Se não, serás pessoa não grata, provavelmente. Se não, já estaria, já tinha notado. Não era tão bem recebida em casa dela, como normalmente costuma ser. Normalmente livros, ela é uma leitora ávida e costuma oferecer-lhe livros. O que também facilita, porque há milhões de livros. Imagina que era roupa, não é? Tipo, é, para que é que eu ia oferecer. E livros é fácil, e já sei mais ou menos os gostos dela. Portanto, é um livrozinho. É mais barato também. Também é barato. Será que ela gosta? E vai sempre... E vai sempre... Ela provavelmente já terá dito que sim, não é? Mas será que gosta? Eu não sei se ela leu alguma coisa que eu escrevi. E sabes que nesta coisa, quando tu escreves, eu acho que no teu caso é diferente porque a comédia é mais abrangente, não é? Ou seja, é mais transversal. Ou seja, é mais fácil alguém que te conhece, ou que te passa a conhecer, ou da família, sentar e ouvir um bocado do teu espetáculo, ou ler uma crónica tua, do que se dar ao trabalho de sentar-se a ler um livro, não é? Não, mas como dizes que ela é uma ávida leitora, mais por aí. Ou seja, tens alguém que lê muito... Não sei, nunca lhe perguntei. Nunca lhe perguntei. O que eu acho é que, quando as pessoas me são próximas, eu nunca espero que elas leiam aquilo que eu escrevo. Ou seja, eu não faço questão que os meus amigos, imagina, eu nunca perguntei aos meus amigos e dizem, pá, leste o meu livro, jamais. Porque não só eles não têm essa obrigação, como pessoas que me conhecem bem. O feedback vai ser sempre memorado. Sim, é sempre, nunca é uma leitura, portanto, nunca é o espectador, não, o leitor ideal, não é? Sim. Portanto, não escrevo a pensar nessas pessoas. Sim, não é pensar, mas às vezes é... Imagina. Sim, não era isso que eu queria... Alguém que conheces e que é um... imagina que ela era crítica literária. Sim. Já te podia interessar mais o feedback, não é? Por um lado sim, por outro lado não, porque às vezes os críticos normalmente são uma merda. Pois, também há críticos que são uma merda. Ou seja, o que eu te quero dizer é, e não sei se acontece isso com a comédia, pá, claro que eu gosto que as pessoas apreciem aquilo que eu faço, mas no círculo das pessoas mais próximas, eu não espero que elas... não só não espero que elas leiam, como não estou à espera que elas apreciem, ou seja, quero que elas me apreciem como pessoa, eu quero que ela me apreciem como genro dela e como a pessoa que está em casa dela e a conversar, não é? Não tenho essa ansiedade. Sim, mas até era giro, imagina, tu chegavas lá à casa e ela conhecia-te já e era fã do teu trabalho e dizia, não acredito, filha, que sacaste o Gonçalves. Era giro, isso era giro. Era. Bom, então o contrário é dizer, como é que andas com esse cara? Não tenho respeito intelectual nenhum para ele. Exato, pode acontecer, na comédia então pode acontecer muito, porque é passível de ficarem ofendidos, não só não gostarem, como já ficarem ofendidos com coisas que eu possa dizer. Só que acho que quando as pessoas te passam a conhecer e gostam de ti como pessoa, tu podes dizer o merda que quiseres, não é? Claro. Os teus sogros... Os teus sogros já te conheciam antes de tu seres comediante, certo? Já. Sim. Ou seja, isso explicou muitas coisas, quando os gajos começaram a ver-te fazer comédia, disseram, ah, ok, este palhaço, ok, agora percebo porque é que ele se comportava daquela maneira, não é? Sim. Não, é porque eu sou o oposto. Afinal, não é um palhaço, é apenas uma inclinação profissional que ele tinha. Não, até porque acho que ninguém desconfiaria que eu iria para esse caminho. Acha que ficaram... A filha começou a namorar com um engenheiro, percebes? Sim. Um engenheiro informático. Ou como potencial engenheiro, ainda na altura, quando começámos a namorar, ainda tinha acabado o curso. E depois é um engenheiro. Não sou respeitável, que andava fata e gravata. E depois pronto, depois deu para isto. Pois foi aqui sempre a cair. Mas olha, tu já foram ver espetáculos e gostam? Sim. Dizem que sim. Dizem que sim. E não acham que tu és um bocado porco, às vezes? Tipo, nunca fizeram comentários. Não, não. Diz, acharam mesmo, tipo, algumas piadas mais agressivas que depois até fico surpreendida porque eles riem-se. Mesmo, até vão ler o livro da cadela da Zaya e há lá as partes, tipo, que a Zaya diz, ah, eu gosto que me mexam nas mamas. Mas a minha dona também gosta que o meu dono mexa nas mamas, não sei o quê. E os pais riram ao ler aquilo e não sei o quê. Sim. É tranquilo. Se calhar que depois foram chorar na imposição fetal para a cama, não é? O que é que ela andava a fazer à minha menina? Mas riram, pelo menos. Sim, é curioso essa relação entre, ou seja, o sexo na forma como é visto entre pais e filhos. Da mesma maneira que os filhos não gostam de imaginar os pais a pinar, não sei, é uma coisa... Por mais adultos que se dizem, pá, claro que os meus pais pinam, tu pensas e tiveram filhos, mas tipo, não é uma coisa que tu gostes de parar com essa ideia. Acho que ninguém gosta. Sim, não queres ouvir, não queres ouvir, nem queres ver. Sim. Acho que um pai, especialmente, agora podes-me dizer que sim, vou ser um bocadinho machista, não sei se é a palavra, mas tipo, também a ideia de pensar na filha a ser comida por um gajo também não é muito agradável. Um filho, se calhar, não me faria tanta confusão. Ah, sim. Acho que é normal, sim. É normal esse... É normal, quer dizer, é usual esse... Não sei porque é que é normal, mas acho que é um pensamento transversal a todos os Mas isto não tem a ver com o meu machismo. Tem a ver com o machismo da sociedade, que é, eu sei, os porcos que os homens são e o que eles fazem, não é? Não tem a ver comigo. E a sociedade confere uma pureza às mulheres, não é? Uma membrana de pureza, espera delas uma pureza diferente, como se o sexo tivesse alguma coisa a ver com pureza. Mas será? Essa é a expectativa, mas eu acho que, imagina, mesmo aqueles homens altamente wokes e boé feministas, radicais e não sei o quê, lá no fundo têm esse mesmo pensamento, se tiverem uma filha ou um filho, vão pensar de forma diferente. Pá, imagina isto. Tu és um gajo liber... Ambos somos liberais no que toca a costumes e a sexo. Pá, as pessoas querem fazer trios e não sei o quê, o que seja. No entanto, se tu, mesmo um gajo wokes, se imaginar a filha, tipo num trio, a chupar dois gajos... Sim. Pá, é impossível em algum... Por mais que diga, pá, tem todo o direito, ela faz o que quer, mas é impossível não haver um momento de... Sim. A não ser que sejam dois pretos. E aí o woke vai dizer, sim senhora, minha filha não é racista, eduqueia bem. E, portanto, vai ficar... Agora, a minha questão é, e é por isso que às vezes falta uma mulher neste podcast, será que uma mãe também pensa isso em relação a um filho? Ou seja, imagina... Não, não, claro que não. Achas que não? Não, não. A mãe vai pensar também em relação a uma filha. Que imagina, ai, o meu filho, o meu filho... Sim, vai pensar em relação a uma filha também. Porque eu conheço a história... Sim, eu conheço a história de um gajo que era amigo de um irmão, que foi apanhado pela mãe, o gajo estava na casa de banho, com a namorada em cima da bancada, de perna aberta, e ele a fazer-lhe sexo oral. E... Um clássico. Tu se és apanhado a fazer sexo oral, tem algo de mais flagrante do que se fizes apanhado em posição de missionário, acho eu, não é? É pá, depende. E se for à canzana? Pois, percebes. Porque também é diferente, não é? Também é diferente. Mas então a mãe abriu a porta, era uma daquelas portas de correr, fechou a porta, e depois a namorada foi-se embora, e ele, passado um tempo, não sei o que, apareceu na cozinha, e a mãe disse... Ah, ou não sei quantos, temos que falar. Ah, filho. E foi-lhe lá tirar o palito. E ela disse, ah, temos que falar, ou não sei quantos, não vou dizer o nome dele, temos que falar. E ele disse, mãe, não temos que falar nada, não há nada para falar. E eu estava a pensar se... Não, mas a mãe dizia, não temos porque tu não estavas a lembrar bem a cona da menina. Deixa-te fazer mais aqui em cima. Eu fui para isso que eu te eduquei. Filho meu, tem que ser bom, minutoio. Sim. E olha, eu vou-te ensinar a forma como conjugar. Eu gosto que tenhas uma boa coordenação línguas-dedos, e não foi isso que eu te ensinei. Não te meti na ginástica rítmica, para agora não utilizares os dedos e língua ao mesmo tempo. Sim, a bascular com a língua a 80 bpm, e com os dedos a 20 bpm, não pode ser, meu filho. Mas e depois, falaram ou não? Depois não, ele disse à mãe, não vamos falar nada, obviamente, há coisas que não é preciso falar. Claro, não é? Eu também compreendo a atitude dele, não é? A menos que fosse para a mãe lhe dar dicas técnicas, não é? E aí, talvez, tinha que agradecer. Seria estranho, não é? Seria muito estranho também. Pois dizia, pois dizia. Espera um bocadinho. Vou chamar o teu pai. Vou chamar o teu pai. O Zé, não é que há ver como é que se faz uma boa trompa na... Não é que há a mostrar ao filho. Olha, muito bom a vez que fores apanhado a fazer sexo por... Nunca. Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Eu estava-me aqui a tentar lembrar... E houve uma vez que fui visto por uns amigos dos meus pais. Estávamos a passar férias todos na mesma casa. E... E fui visto por... Mas estávamos tipo... Acho que estávamos com os lençóis, mas estávamos sempre de ladecos. Mas nunca foi falado. Nunca foi falado. Mas foi visto de certeza. Depois, pelos meus pais, tenho ideia que não. Tenho ideia que não. Tenho ideia que nunca ia acontecer. A única cena que eu fui assim mais apanhado, nem foi apanhado, foi a empregada de casa dos meus pais. Um dia cheguei ao meu quarto e tinha as revistas pornográficas, que havia antes, devia ter uns 14 para aí, que foi uma altura em que havia tráfico de revistas porno. É assim, meus caros, para quem é mais novo, não havia internet. E eu já não me lembro, mas deve-me ter esquecido. Eu escondia sempre as revistas num sítio, dentro de um armário, não sei o que, e deve-me ter esquecido. E então ela deixou as revistinhas em cima da minha secretária, tipo ao lado dos livros da escola. Foi assim a única coisa, o único constrangimento que eu me lembro. Se calhar ela achou que aquilo era, se era livros da escola, achou que era educação. Manual da Natobia. Exatamente. Está bem. Muito bem. Depois deste prelúdio sobre sexo, que também já não falávamos há algum tempo sobre sexo, é sempre bom, especialmente nesta época festiva, queria-te perguntar se a Zaya tem tido muitas solicitações, porque no outro dia vi um comentário de um senhor no teu Facebook a dizer-te, amo-te, Zaya, casa comigo. E fiquei um bocado preocupado. Não, eu não vi. Mas sim, tem tido preocupado. Ela recebe muitas mensagens de cães, de cães que mandam da conta dos donos, ou de cães que também têm a sua própria conta, recebe muitas mensagens a agradecer, mas ela não responde às mensagens, porque ela tem mais o que fazer. Ela tem mais o que fazer. E o dono já gera outra conta própria e também tem mais o que fazer que andarem a responder a mensagens em nome da cadela. Peço desculpa. E achas, a Zaya está esterilizada, não está? Está, está, está. Esterilizada. E achas que ela alguma vez teve sexo? Não sei. Nunca tive essa conversa com ela. Nunca tive essa conversa com ela. Cá está, o constrangimento sexual entre pai e filha. Eu diria que deve ter tido. Se ela andou metida em algumas lutas, já sabe como é que é as lutas, não é? Começa-se à porrada, mas depois, no fim, acaba-se a levar no cu. É sempre assim. E pode ter tido, não sei. Porque ela já esteve com alguns cães. Porque tem algumas marcas de mordidela. Se bem que parecem cães mais pequeninos as cicatrizes que ela tem. Portanto, provavelmente algum pode ter tentado. E se ela tinha 2 ou 3 anos, já tinha tido pelo menos 2 ou 3 cílios. Mas desde que está contigo, nunca nenhum cão tentou-se meter em cima dela. Quando ela chegou, ela teve cio logo passado, antes de ser esterilizada. Foi logo na semana a seguir ou assim. Olha, você não pode ouvir. Andá cá. Não pode ouvir falar cães. Nada, a Amélia veio aqui. Estava a ouvir as patinhas. Estava. Diz lá. E nessa altura que ela andava com o cio, esquece, vinha um cães, cheiravam na 3 quarteirões. E apareciam cães aqui, na praceta. E tentavam cheirar. Só que ela não deixa. Ela não deixa. É uma mulher de respeito. Não deixa cá que lhe vão ao pito. E a fazer era... Lacharar e lamberto. Porque eu não acho que era o olá deles e ir logo direto para o minete. Não é a mínima... É um bocado assim que devia ser também as pessoas. Acho que o mundo era mais feliz para toda a gente. Olha, já que estamos a falar de sexo, eu te queria perguntar. Se de ontem para hoje, não sei, talvez durante o sono, não te sentiste penetrado? Não te sentiste, sei lá, alguma coisa a entrar-te na boca ou no rabo? Sentiste isso? É sim, dormi mal. Dormi mal. As últimas duas noites dormi mal. Acordei tipo 6 da manhã e não consegui voltar a adormecer. Não sei se teve a ver com isso. Dói-me um bocado as articulações. O cu está fixe. O cu está bom. Eu queria dizer porquê. Ah, mas tem aqui um bocado os gânglios inflamados. Pode ser... Eu queria dizer porquê. É possível que todos os nossos ouvintes, não só tu, mas todos os portugueses e portuguesas, porque foi assim que o André Ventura se dirigiu a todos os seus concidadãos. É curioso, um gajo que é tão contra o politicamente correto, depois dizer portugueses e portuguesas, não é? Sim. Mas tudo bem. Tem muitas camadas. Tem muitas camadas. O que diz... O meu objetivo é que todos os portugueses e portuguesas tenham um bocado de mim dentro de si. Ok. E eu fiquei... Temos a certeza que esse tweet é verdadeiro? Parece que sim. Ok. Já porque... Sim, sim. Espera aí. Queres verificar aí? O meu objetivo é que todas as portuguesas e portuguesas tenham um bocado de mim dentro de si, mas isto foi em resposta a uma entrevista, ou seja, ele meteu isto como... Sim, do... Do Dino Santiago. Sim. Ok. Sim. Que dizia que eu também tenho um André Ventura dentro de mim. Um André Ventura dentro de mim. Sim. Cabe-me a mim saber como o alimento. Olha, é giro essa situação. Sim. E que, claro que há aqui uma tentativa dele ser engraçado, mas eu fiquei um bocado preocupado. Fiquei um bocado preocupado porque primeiro o que eu pensei foi, antes de saber essa história do Santiago, o que eu pensei foi, não me digas que o IKEA voltou a fazer merda com as almôndegas. Primeiro foi a carne de cavalo, agora, tipo, não me digas, foram, sei lá, um bocado das unhas do André Ventura, ou do cabelo, foram parar as almôndegas do IKEA. O que é a primeira coisa que eu pensei? Preferias as unhas, as primeiras unhas, ou o cabelo, ou o Ventura? Do Ventura ou qualquer pessoa, é um bocado indiferente ser do Ventura, na verdade. É, pá, eu acho que unhas, é que o cabelo tem uma quanta existência, não sei, não é? Ficar assim um bocado... Eu ia preferir unhas. Preferir unhas. Preferir unhas também, não é? Não. Se tivesse que ser, não é? E, ah, e eu decidi escrever um livro de Natal, um infantil, chamado Carta de uma Lombriga Indestinal ao Pai Natal, e que é a história de um parasita interno que finge ser o corpo de Cristo na hora da comunhão, porque esta também foi uma semana em que o Ventura disse, cortou-me dizer aos meus amigos que Deus me confiou uma dolorosa missão que é, simultaneamente, um privilégio liderar a transformação de Portugal. E como ele... Ou seja, este complexo de Deus, não é? Fez-me pensar, ah, ok, ele já fez realmente a transição total e acha que é omnipresente e daí esta ideia de conseguir estar dentro de todos os portugueses, não é? Sim. Porque todos nós temos Deus no nosso coração, obviamente. Sim. E a questão é, usa a proteção, quando entra por nós adentro, é porque aquilo é menino para ter muito bicho, é menino para ter muita virose. Aliás, a sífilis, por exemplo, começa a dar demência, não é? E problemas de grandiosidade, começa a dar... Havia grandes ditadores do mundo que tinham sífilis e que começavam a enlouquecer. É verdade. E há outra questão aqui, que é, isto é para ser uma relação de fidelidade e lealdade, de compromisso, ou ele vai dar o dito por não dito, como faz tantas vezes, e um dia tipo, está dentro de nós e no dia a seguir nunca mais nos telefona? Pois, exato. E tira antes? Como é que ele faz? Avisa, sim. Tira antes de subir dentro de nós, avisa, como é que acontece isso? Ficamos grávidos, André Ventura, ou ficamos grávidos com os seus ideais? É porque tem um filho. Se calhar, nesse caso, o filho tem um filho. Mas também pode ser, mais uma vez, já que ele tantas vezes fala de Fátima e de que é escolhido por Deus e que é predestino, esta é a ideia dos predestinados sempre, não Que é muito típica dos líderes salupas ou oportunistas. As pessoas gostam muito dos predestinados, não é? Até o Sócrates, o José Sócrates, dentro de outro estilo, também tinha esta coisa de, as pessoas falam muito, ai, o carisma, um grande líder que nos abre ao caminho, as pessoas gostam de ser guiadas, gostam desta ideia de que os outros vão resolver os seus problemas. Mas, isto era para dizer o quê? Olha, não sei, esqueci-me. É para dizer que é mais uma coisita dele, não é? Pronto, está a pescar, é o olho ao eleitorado do Marcelo Rebelo de Sousa. Até agora tínhamos um... O Marcelo Rebelo de Sousa é bastante fanático religiosamente, religioso, não é? Bastante, até. Acho que até será mais do que o Ventura, provavelmente, na vida pessoal. É um gajo que não se divorciou da mulher, mas tem outra mulher, mas nunca se divorciou da primeira porque a igreja não deixa. Mas, pá, que é uma cena um bocado hipócrita, mas pronto. E a primeira viagem que o gajo fez de Estado, acho que foi ao Vaticano e, pronto, uma série de coisas. E fala-se do milagre português, não é? Nos discursos dele, essas coisas. Portanto, se calhar até é mais fanático religioso, parece-me ser um fanático mais benigno, não é? Pronto, não me parece... Mesmo as cenas de eutanásia e do aborto, é pá. O gajo nunca conseguiu ser mais ou menos... Imparcial. E acho que a relação dele com a religião e com Deus é muito mais, provavelmente, uma relação em que ele não é o centro dessa relação. Ou seja, eu não acredito que o Marcelo se acha escolhido para ser presidente da República ou para liderar Portugal. Acho que não considero isso. Não sei. Isso já não sei. Pelo menos nunca o mencionou. Sim, nunca o mencionou. Agora acho que o Ventura com isto está ali a puxar o olhinho ao eleitorado mais de... Pronto, da direita, não é? Ou seja, ele tem que se assumir. Se quer ser o voto... Mas eu, por exemplo, conheço algumas pessoas que... O voto de protesto populista. E aí até pode roubar votos à Ana Gomes, não é? Se é o voto de protesto, vai ser entre a Ana Gomes e o Ventura. Ou se quer roubar votos mesmo da... O chamado voto útil, não é? Mas eu tenho amigos que conheço pessoas que são religiosas, estou-me a lembrar de um que é bastante religioso e abomina o Ventura e diz que ela é um oportunista na forma como... Aliás, estou-me a lembrar de dois. A maioria das pessoas religiosas não gosta do Ventura, senão o Ventura tinha 70% nos votos ou mais. Exatamente. E das pessoas religiosas é inteligente, ainda assim. Tu, esta semana, escreveste uma bonita ode iligiaca dos estafetas. Ah. O Fernando Pessoa escreveu a ode triunfal, por exemplo, não é? Sim. Aliás, as odes elogiosas são um género clássico na poesia e é curioso porque nós já tínhamos, logo no início da pandemia, tínhamos feito uma pequena menção, ou se calhar não tão pequena. Há as caixas do supermercado, não é? Que tantas vezes são o punchline de piadas. Acho que até falámos dos estafetas também, um bocadinho. E dos estafetas também, não é? E tu escreveste uma homenagem sentida, também com humor. Porquê que... Fiquei curioso, não é? Porque... O que é que levou a escrever sobre os estafetas? Não sei que foi mesmo aquilo. Tipo, eu saí, quando estava lá no hotel isolado, quando saí na Avenida de Liberdade, estava tudo... Não se via um único carro na estrada, a não ser motinhas de lado para o outro. E achei piada a cena do... E que já me aconteceu, não é? Que é... Nestes tempos de confinamento, ou parcial, ou total, de... Mandares vir comida do restaurante é um bocadinho da normalidade, não é? É quase... Não dá para ir jantar fora. Olha, mas olha, aqui é esta comidinha. E ali, quase toda a comida que vem é comfort food. Porque se conforta de outra forma, não é? Que faz pensar que estás um bocadinho normal. E foi mais para ir. Mas depois tinha tirado aquela foto que achava que tinha ficado fixe, com a estrada vazia, o gajo a passar. E foi isso. E porque acho que sim. Agora, lá está. O objetivo que eu descrevo não é... Não é propriamente... Ah, estas pessoas... Eu vou aqui, bem. Isto vai ser... Agora é que eles vão... Os 3 euros à hora que eles ganham é que lhes vai passar agora, porque eu vou aqui fazer isto. Zero pretensão disso. E depois foi porque é aquele misto de... Quando eu no texto falava, que é... É o misto... Pá, há chuva e frio e o pessoal de bicicleta e de mota. E há ali uma empatia, porque não é o trabalho que nunca ninguém... Não é o trabalho de sonho de ninguém, não é? Não é que seja um trabalho menos que os outros, claro que não é. Ou que mereça menos. Mas não é... Ninguém nasce, ninguém cresce, criança... Quando é que quer ser quando fós grande? Que é sexta feta da Uber ou da Globo, não é? Ninguém diz isso. E, portanto, são sempre pessoas que estão ali que tinham outros sonhos. E... Há muita gente que tinha outros empregos, tipo... São secretários de músicos e de outras pessoas, e que neste momento é a única forma de rendimento que têm. Sim. E, portanto, acho que por aí cria-se logo aí mais essa empatia. Mas depois também há a cena do... Primeiro, o gajo pede-te de gorjeta na Uber Eats, antes dele te entregar. Ou a mal faz a encomenda, se queres dar gorjeta ao gajo. Se queres dar gorjeta antes de eu saber como é que isto vem. E depois apanhei... Pá, um gajo de bicicleta. Mas eles só sabem... Eles só sabem... Uma hora depois. O quê? Eles só sabem se receberam uma gorjeta uma hora depois. Sim. Que é para não... Sim, mas é o que tu dizes. Só dás uma gorjeta em função do serviço, não é? Sim. E eu dei pela primeira vez uma pontuação negativa a um gajo. Pá, que demorou boada tempo. Depois subiu sem máscara. Sem a malinha. Trouxe o saco. Pá, aquilo vinha tudo frio. E o gajo demorou boada tempo. Não sei o que ele andou a fazer. Porque não andou a fazer outras entregas. Entre entregas, sabes... Não, não, não. O que é que achas disso? Parece lá dizer. Parece lá dizer. Pá, demorou uma hora. Estás a ver? Para fazer tipo 3 quilómetros. Uma coisa assim. E deve ter ido fazer outra merda qualquer, de certeza. Olha, foi na noite que houve uma rixa até do barito. Se calhar andou à porrada com alguém. Pá, e subiu sem máscara. Tipo, agarraram aquela merda. Tipo, no saco. Sem a mala, nem nada. Assim, boada bruto. Mas espera aí. A parte mais interessante é. Houve uma rixa entre o barito? Houve à porta do barito. Tipo, o barito se contra globo? Ou dentro dos próprios baritos? Não sei. Acho que foi dentro de... Era de vários. Era de vários safetas. Estavam à porta de não sei de onde. E houve... Eu li só assim notícia superficialmente. Nem sei onde é que foi. Mas... E portanto é assim isto. E quando os gajos vêm de bicicleta é tipo... Man, bicicleta, a sério. Vai chegar tudo frio. E irrita. Mas coitado. Não tem dinheiro para uma moto, provavelmente. E está a trabalhar na mesma. E então... Olha, no outro dia utilizei outra aplicação. Não de comida, mas de... Pá, de fazerem merdas em casa. Eu não lhe chamo bricolagem. Porque bricolagem é coisa... Parece um bocado maricas. Não é bricolagem, não. Tipo, o homem a sério não faz bricolagem. Tipo, pega no barulhinho e fura paredes. Faz obras. A mãe a sério faz obras. E havia aqui umas cenas em casa para fazer. E apesar de eu gostar de fazer algumas coisas, não sou idiota ao ponto de achar que as vou fazer melhor do que uma pessoa que sabe fazer. Não vale a pena, não é? Se vou buracar coisas e não sei o quê. E então... Contratámos uma... Há uma aplicação que tu podes contratar. Escolhes os gajos e eles vêm cá. E... Tive duas experiências. Porque tiveram que ficar duas vezes. Porque faltavam-nos umas merdas. E como nós no programa passado dos patronos falámos de imigração e especialmente da imigração brasileira. Eu achei curioso, não é? E falámos da questão de quem trabalha e quem não trabalha. E os portugueses também têm fama que trabalham muito lá fora. Que a primeira experiência foi com dois portugueses que chegaram uma hora atrasados. E que claramente... Não sabiam muito bem o que é que estavam a fazer. Tudo bem que eram putos novos. Ah, mandaram-me uma mensagem à meia-noite e meia do dia anterior. Nós tínhamos trocado umas mensagens e disseram aos gajos, olha, preciso isto e isto. Que eu acho que é uma coisa... Pá, tu não mandas mensagens um gajo à meia-noite e meia que não conheces, não é? Sim. E depois vieram uma trupe de dois brasileiros e um português mas afrodescendente. Pá, e foi trigo, limbo, farinha e ampartes. Passaram isto em tipo 45 minutos. Deram-me opções. Digo, olha, não faça assim. Vamos fazer assim que é mais inteligente e não sei o quê. Estamos um afrodescendente agora? Agora dizemos afrodescendente, é isso? É porque... É o termo que eu não sei usar. É que afrodescendente somos todos. É o termo que eu vou usar até porquê. Porque é assim, ele não era bem negro. Ele era uma mistura. E eu não sei qual é que é a tonalidade que é de dizer. Ok. Então é... É que afrodescendente somos todos. Porque veio tudo de África. Percebes? Por acaso não. Agora há umas teorias que dizem que a humanidade pode não ter nascido em ter tido origem afro. Mas até a ver... É. Mas toda a gente sabe que foi noutro planeta. Sim. Sim. Se calhar. Se calhar. Mas vieram cá fazer espirâmides. Vieram cá. Então, e isto para dizer o quê? Que é, da mesma maneira que eu não generalizei e disse Ah, todos os brasileiros são muito bons trabalhadores e fazem bem buracos na parede e os portugueses chegam atrasados. Sim. Também funciona ao contrário. Também não podes dizer... Lembrei-me disso. Achei curioso isso. Ou seja, não vamos... O que tu estás a dizer, por outras palavras, é não vamos estar a elogiar os pretos todos de Shopping 1 fez um bom trabalho. Essa foi a vibe que eu recebi desse lado. Olha, já que estamos a falar de pretos, negros, afrodescendentes, há uma notícia que eu não posso deixar de passar, que eu acho que é genial, porque tenho que te dizer que o Adolf Hitler ganhou, no final de novembro, as eleições locais no município de Opunja, na Namíbia. Ah, exato. Como tu sabes, há várias teorias que diziam que o Adolf Hitler tinha fugido para a Argentina, para uma série de sítios, como nós sabemos, mas na verdade o Adolf Hitler está na Namíbia e fez uma operação plástica e agora é negro. Sim, basicamente está a fazer blackface. O Hitler está a fazer blackface e tem bigode. Tem bigode. Tem um bigode, não é hitleriano, mas é assim um bigode pequenino. Então, este Adolf Hitler, Amélia, espera aí, vai para a tua cama. Amélia, não estás a irritar. Toma, voltas para a rua, voltas para o Rio de Janeiro. Estas unhacas, também tens aí o problema das unhacas, não é? Também. Tipo, quando elas se levantam. Sim, tem umas garras de águia. Só que a Zaya está neste momento a dormir na minha cama. Ah, porque não está aqui. Sabes que... Se eu deixaste esta aí para a minha cama, ela também não estava aqui a patinhar. Estava lá toda enfiada. Então, estava-te a dizer que este Adolf Hitler, que é mesmo assim que se chama, é um cidadão do estado da Namíbia, que é uma ex-colónia alemã, e daí o nome, não é? E ele diz, eu gosto muito das declarações dele, ele diz, o político admitiu que o seu nome foi inspirado no líder nazi. Mas que certamente na altura o seu pai não percebia o que Adolf Hitler representava. Sim. E eu... Estava só nas notícias, não é? O gajo decidiu dar. Quem é que... Tipo, quem é que não sabe o que é que Adolf Hitler representa? Não é? Porque se conheces o nome, uma coisa é dizeres, apá, não estou a história, não sei quem é o Adolf Hitler, nunca o vi, nunca... Agora, outra coisa é, se tu conheces o nome, é difícil não saber quem é o personagem. Não achas? Agora, acho, agora também, é na Bíblia também, não é? Na Bíblia, imagina o senhor tem o quê? 50 anos? Para aí? Deve ter uns 40, se calhar, pá, chegava lá pouca informação, muita distorcida. Agora, eu gostava de saber quais é que são as orientações políticas e as ideologias desse senhor. Se são em consonância com quem lhe deu o nome, ou se são o oposto? Imagina que é, pá, mas o joelho moço. Dificilmente será. Ele diz, este político africano não partilha nenhuma das ideologias do antigo líder do partido nazi. E diz ele, que ele, ao contrário de Hitler, diz ele, eu não tenho pretensões de dominar o mundo. Olha, ficamos mais descansados, porque o que toda a gente estava com medo é que a Namíbia agora desastasse a invadir países vizinhos. E diz ele, só quando cheguei à adolescente entendia que esse homem tinha a intenção de conquistar e controlar o mundo inteiro. Eu não tenho nada a ver com isso, disse ele. Mas aposto que lá no fundo deve pensar, mas aquela cena dos judeus e dos chiganos, pronto, partilho, partilho ideais, mas eu pronto. Conquistar o mundo é que dá-me trabalho. Exatamente. A questão de conquistar outros países é que não. Eu fico-me por aqui. Agora, ele foi eleito com 85% dos votos e é membro do partido SWAP que é conhecido pela sua luta contra o Apartheid. Portanto, ao menos isso, não é? Ao menos isso. Agora, o que é que eu faria na situação dele? Tinha trocado de nome. Se ele não gostasse do nome, se não gostasse do Hitler, eu acho que ele fala disso. Trocava de nome. Trocava para Mussolini, uma merda assim. Ele falava disso na entrevista, não sei se... Sim, porque o que questiona-me é essa questão, é porque ele não mudou de nome. Mudava de Adolf Hitler para José Hitler. Uma coisa assim, mantinha o Hitler, mas mudava o primeiro nome. Adolf é que eu não gosto muito. Sabes que, por exemplo, tu não te podes chamar Adolf Hitler na Alemanha. Pois, calculei. Nem Hitler. Nem os... Mas não... Sim. E Adolf? Adolf Pots? Deves poder, mas ninguém dá esse nome, não é? Sim, ninguém, é verdade. Mas também é estúpido não te poder chamar. Mas na Alemanha o argumento é também não podes chamar Osama Bin Laden. O argumento é tu não podes dar nomes aos teus filhos que sejam claramente motivo de poderem ser vítimas de bullying ou que representem ideais que... Sim. Isso então aplicava-se também tipo Kátia com Kappa, não é? Por exemplo. Pois, claro. Também pode sofrer até depende da zona. Se na linha de Sintra ou na margem sul ninguém nota. Mas sim, eu às vezes penso nisso que é há nomes que é tipo porquê que os pais deram aquele nome à criança? Como é que não pensaram que a criança ia ser gozada? Porque há nomes merda. Há nomes muito merda. Não me estou a lembrar assim nenhum por acaso. Eu tinha essa conversa com os meus amigos no Brasil porque eles achavam estranho nós termos uma lista de nomes, não é? Não somos o único país. Há vários países na Europa que têm uma lista de nomes. E essa lista tem vindo a ser acrescentada especialmente com a chegada de imigrantes. Portanto, tem vindo a ser aceitos mais nomes. E por um lado eu entendo isso mas por outro lado tendo em conta o churrilho de nomes estranhíssimos que em países como o Brasil ou em Cuba dão aos filhos também acho que se calhar não é assim tão má ideia. É um bocado... Quer dizer, tu podes meter o teu filho a fazer publicidade expor-lhe a cara nas redes sociais todas com marcas podes batizá-lo e impor-lhe uma religião deste pequenino podes escolher tudo para ele o que ele come o que ele veste que escola é que ele vai não podes escolher o nome. Não faz sentido também. Claro. Agora, há uma questão interessante que era que eu nunca tinha pondrado isso até mudar para lá que tu em Portugal por mais que haja sei lá não sei se são 5 mil nomes diferentes ou o que é que é da lista a verdade é que a maioria dos nomes são familiares e mesmo quando entra um nome novo na tómpula rapidamente tu te familiarizas com esse nome. No Brasil acontecia-me imensas vezes nomes que eu nunca tinha ouvido. Sim. Então tens muito mais dificuldade em decorar esse nome. Ou seja, é um esforço enorme. Já tens de decorar a cara muitas vezes. Então era dizendo ok, desculpe como é que se chama? Creusa. Sim. E então do ponto de vista prático ou seja, do ponto de vista identitário ótimo. Cada pessoa tem a sua identidade tem a liberdade Sim, sim. Até é giro haver mais diversidade. Claro. Mas do ponto de vista prático é agora vou ter que decorar muito mais nomes. Pois é. Mas também se calhar não trocas tanto o nome depois das pessoas porque é tão único é tão diferente. E quando é que terá deve haver estudos sobre isso? nunca li mas já me debruço já vencei a falar disso em stand-up que é quando é que a humanidade passou a ter nomes? Porque durante uma altura era não é? Era o gordo era o careca era não havia nomes ou sons e de repente houve um momento por exemplo os animais não terão nomes para eles não é? Não sei se as baleias os rofinhos poderão ter algum mas muitas vezes muitos nomes têm a ver com a tua função não é? Sim Tu é guerreiro muitos apelidos vinha a dar muitos apelidos da função que tu tinhas e muitos apelidos de seres filho dessa pessoa portanto o Gonçalves é o filho do Gonçalo não é? Mas sim eu acho que a primeira tinha a ver com a característica dizia que era o gordo os primeiros não deve ter sido o gordo era o gordo o gordo não havia muito nessa altura era tudo meio subnutrido portanto eram mais outras coisas mas sim mas havia o peludo o porco o gajo que não limpa bem o rabo eram todos também eles iam não limpa bem o rabo e toda a gente olhava tipo quando chama João olha o que limpa o rabo que era o único houve um gajo que na primeira altura pegou numa folha ai o limpinho ai que ele está todo limpinho não quer ter merda no cu ai o maricas deve ter sido abusado imenso muito bem olha antes de seguirmos queria-te fazer outra pergunta ainda falei-te sobre a questão dos tafetas que tu escreveste um texto também sobre o aproveitamento da tragédia alheia e até tinhas mandado uma foto do Correio da Manhã do Antônio Carreira no funeral da FI essa foto assombra-me essa foto assombra-me e era isso que eu te queria perguntar porque obviamente que acho que a maioria das pessoas não ficam alheias a este aproveitamento não é e há o despudor e há falta de respeito perante a dor dos outros mas eu me reparei que em ti é uma cena que toca aí um nervo qualquer porque há várias cenas que te causam comichão mas daquilo que eu conheço muitas vezes rapidamente tratas isso com humor mas aquilo houve ali uma cena tipo mesmo cá dentro tipo eu até suspeitei que tu fosses um ser humano e não fosses o cyborg que eu julgo que tu és tenho uma parte humana ainda ainda não acabou o serviço ainda não chegaram as peças ainda não chegaram todas o técnico ainda não terminou o serviço não é pá eu percebo porque é que aquilo existe não acho que aquilo deva ser censurado ou que não deva existir mas queres só explicar a foto então porque é que foi a foto ou seja foi todo é a hipocrisia ali o que mais me irritava era a hipocrisia era dizerem levarem pessoas lá e eles próprios dizerem que a família precisa de paz e privacidade e os jornalistas e isto deve-se deferir ao funeral da filha do Tony Carreira e pá na cena do Tony Carreira lá na Basílica acho que eu os gajos fizeram à entrada da igreja uma onde estava o corno onde é que estava o chapéu toda a gente com chapéus de chuva tipo para tapar a entrada para as pessoas que iam lá entrar e sofrer não para estarem um bocadinho resguardadas porque eles já tinham pedido privacidade mas sabiam claro que ia a gente para a porta daquela merda que é logo pá uma cena macabra e pá e a CMTV esteve ali a dizer as pessoas estão com os chapéus de chuva que é para terem privacidade e não sei o que pá mas continuavam ali conseguiram sacar uma foto em que se vê meia cara o cara do Tony Carreira pá lá ou longe entre os chapéus de chuva pá que dá para ver a cara dele que ele está desfeito e é uma é até ainda por cima uma figura que era muito sorridente não é não estás habituado a ver assim naquela cena e tu vês ali mesmo um homem desfeito no pior dia ou pior dias da vida que alguém consegue ter que pode ter um ser humano e aqueles caralhos decidiram tirar a foto e meter na 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 primeira página do jornal e aquilo não tem outro propósito é não ser vender não há ali qualquer tipo de serviço público e ou de de utilidade pública aquilo é simplesmente pá o paparazzi e eu percebo que aquilo existe e é o que eu dizia no texto ao menos são coerentes a CMTV tanto vai ao Tony como vai ao funeral daquela criança que foi morta pela mãe afogada trata o anónimo e o famoso da mesma forma e se crável mas trata da mesma forma pá e eu acho que devia haver já falaste aqui pá devia haver eu percebo que é difícil proibir porque também não sou a favor da censura apesar disto ser um órgão de comunicação social portanto pode ser regulado e há uma entidade que regula não é? só para ver é uma entidade que regula que já multou humoristas e já tirou programas do ar de humoristas porque são ofensivos mas depois esta merda que causa dor e que se aproveita da dor não há esse tipo de tratamento e também talvez seja por aí que também me irritam um bocadinho agora eu percebo que aquilo existe e percebo porque é que vendo tanto eu percebo o fascínio mórbido das pessoas irem ver e acho que fazemos todos de forma mais ativa ou menos ativa parte do problema e eu coloco-me aí por isso é que eu dizia lá tipo pá não tendo a lavar o sangue das vossas mãos que eu já esfreguei as minhas e não saiu e pronto mas é acho que é giro refletirmos disso enquanto humanidade mas pá é o que é olha já que estás a falar de sangue nas mãos vamos fazer aqui uma passagem para um tema que eu já estava para falar há algum tempo e que com mais uma morte desta vez ou seja não diretamente relacionada com a violência doméstica mas lateralmente do PSP em Évora que foi tentou intervir uma mulher que estava a ser agredida pelo antigo companheiro e que foi arrastado foi atropelado e arrastado durante 40 metros e que morreu e já vamos falar desse caso mas eu tinha aqui um estudo já há algum tempo queria falar disso sobre a violência no namoro portanto está aqui a origem de certa maneira a origem porque se é verdade que a violência doméstica se compararmos com o que havia nos anos 60 ou 70 ou antes obviamente é menor hoje em dia as pessoas estão muito mais informadas e há muito mais mecanismos de proteção claramente eles ainda são insuficientes e o ano passado morreram 35 pessoas a grande maioria mulheres mas também homens e crianças e este estudo que foi feito pela Universidade de Trás-os-Montes faz o estudo em populações muito jovens portanto estamos a falar de adolescentes e o que se nota é que parece que se eu vou nos aspectos da nossa sociedade que já houve nos últimos 20 anos uma clara mudança como foi o comportamento na estrada porque se é verdade que os indicadores ainda nos envergonham perante outros países da União Europeia a verdade é que eles são muito inferiores ao que eram nos anos 90 por exemplo parece que entre rapazes e raparigas adolescentes a violência no namoro ainda é algo muito aceite e visto com uma certa normalidade então este estudo foi feito foi liderado por um professor da Universidade de Trás-os-Montes chamado Ricardo Barroso e chegou à conclusão estava a ver se tinha aqui o nome tem o nome em inglês porque isso foi um estudo que depois foi publicado internacionalmente mas basicamente ele diz que este estudo diz que cerca de um terço dos jovens já da amostra obviamente já agrediu nas suas relações de namoro e as raparigas agredem tanto como os rapazes embora uma de fora de medo diferente mas é agrediu fisicamente? é isso que estamos a falar? não, não ou seja aqui quando se fala de agressão é agressão já vamos lá é agressão física e psicológica também agora tudo é agressão não é? já não se pode dar uma joelhada no baixo ventre por amor de Deus o estudo chama-se Alucent Dating Violence Outcomes Challenge and Digital Tools porque também fala muito da questão da violência da agressão hoje em dia através dos meios digitais ou seja estavas a falar da questão física se é verdade imagina é preciso diferenciar claro mas imagina isto tu o que é que preferias imagina que és uma miúda de 16 anos levares um pechão de cabelos que é horrível do teu namorado ou teres as tuas as tuas sofografias nuas espalhadas pela internet e quando chegares à escola tens toda a gente a ver-te a ter sexo com ele não é? ou seja aqui a questão física da violência física não estou a dizer que não não estou a tentar desculpabilizar a violência física mas ou seja há matizes nisto tudo o estudo foi feito o que tu estás a dizer estou eu aqui a tentar interpretar que é homens que estejam a pensar a publicar as fotografias das namoradas deem-lhes antes um sopapo na cara para elas aprenderem é isso Guilherme é sério a forma como tu interpretas a minha alma nunca ouve ninguém assim nem a minha namorada me conhece também queres dar dicas é dar com uma lista telefónica para não deixar a marca um pano molhado toalhas molhadas também então no estudo participaram mais de 7 mil adolescentes com idades entre os 11 e os 21 anos percebendo que era quase metade metade de rapazes e raparigas e numa amostra representativa da população portuguesa sendo que quase 33% destes jovens admitiram que já agrediram pelo menos uma vez o seu namorado ou namorada no último ano é também conclusão de que as raparigas agredem tanto ou mais do que os rapazes na sua relação de namoro é que mais uma vez digo aqui os rapazes obviamente têm uma propensão maior para a questão às agressões físicas sendo que as raparigas tendem a ser mais esta frase aqui é engraçada os rapazes que agredem nas suas relações de namoro tendem a ser mais agressivos e mais frios emocionalmente em termos de comportamento têm menos capacidade para regular as suas emoções devido a estas características psicológicas há mais propensão para a agressão física já no caso das raparigas e tendo em conta que tendo a haver mais raiva e hostilidade e um certo desligamento emocional é mais comum a violência psicológica o que não significa que não haja violência física sim queres comentar? então é normal se bem que eu já vi muita mulher muita mulher não sei assim tanta mas já vi a mim nunca me aconteceu mas muito normal namorada mulheres darem chapadas nos namorados no meio de discussões conheço muitos gajos que as namoradas discutiam assim estão a discutir e ela fica sem argumentos ou exalta-se e dá-lhe uma chapada e fica assim nunca me fizeram isso nem sei qual seria a minha reação mas já há muitas mulheres que acham que podem sair impunes com isso porque não se bate numa mulher e o homem depois se bater ai ai que ela é que fez violência e é preciso também perceber que tem cuidado com isso agora apesar da violência de homens para mulheres é sempre muito mais grave tipicamente agora se nós vamos considerar agressão pá imagina alguém ser passivo-agressivo chorar sem dizer porquê para outra pessoa ficar com culpa tu vais sair com os teus amigos ou com as tuas amigas e outra pessoa está-te a mandar mensagens para te controlar e a fazer fita pá toda a gente já apanhou alguém assim toda a gente já foi agredida e toda a gente se calhar uma fase já fez isso e foi agredido alguém sim 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 portanto também é preciso aqui separarmos para não colocar no mesmo pacote lá está a pessoa que vê as fotos expostas ou que leva um parto em-lhe o nariz com a pessoa que uma vez recebeu uma mensagem do meu namorado a dizer faz o que quiseres e eu fiquei ali sem saber o que é que era para eu fazer mas o faz o que quiseres o faz o que quiseres pronto isso é é um exemplo é um exemplo que é muita gente passiva-agressiva assim claro que controla as outras pessoas mas vou dizer é que o que se fala aqui o que normalmente os especialistas em violência doméstica falam é da questão da escalada e das linhas vermelhas o que acontece é que se tu começas a normalizar uma série de comportamentos que podem ir se faz o que quiseres ou de repente a pessoa aparecer tipo tu vai chique com os teus amigos e a pessoa aparece e faz um escândalo no restaurante o que seja quando tu começas a normalizar estes comportamentos há um next causalidade que escala até à violência física ou seja a normalização ninguém dificilmente a violência começa por há primeiro desentendimento tu levas um chapadão do teu namorado ou da tua namorada sim e o problema é que as pessoas quando normalizas esse comportamento e todos nós como tu disseste normalizamos algum tipo de comportamento o que se calhar é que acontece é que eu e tu ou outras pessoas chegaram a uma fase em que disseram isto é uma linha vermelha não volta a passar isto mas já me aconteceu há pessoas claro mas a questão é uma das coisas que obviamente que tu tens que seja o Estado seja organizações as famílias têm que proteger as pessoas não é? tem que haver abrigos tem que haver o comandezinho para se fores perseguida pelo teu ex-companheiro tem que haver uma série de coisas mas começa muito e por isso isto entre os adolescentes tu conseguires comunicar a estas pessoas que isto não é normal este tipo de comportamento aquilo que tu achas que estás a dizer que é aquilo que tu adoras o drama não é normal e não é normal porque é perigoso e pode daqui a um ano ou dois ou noutras relações acabar pá com alguém morto não é? certo? agora há pessoas que que só estão bem em relações em que que são intensas e por intensas diga-se que discutem aos gritos chamam puta e cabrão ao outro e dão chapadas um ao outro se for o caso disso e batem com a porta e dão murros na parede e há pessoas que só estão bem e há para cada tampa há a sua panela e ao menos só se estraga uma casa o problema é quando as pessoas não são compatíveis tu és feliz assim ou se achas que és feliz assim a discutir com gritos porque é muito intenso e a paixão é assim gritos e a chamar nomes e tu fazes o mesmo e é na boa pá olha desde que lá está não passem depois essas linhas vermelhas não se matem ninguém pá com força não tem problema eu dou sempre já falei disto e não tenho não tenho vergonha de o contar que com uma ex-namorada pá eu tinha a mania de bater com as portas quando estava irritado não sei o que estou irritado ia para o quarto batia com a porta pá e ela uma vez disse-me pá isso é de uma profunda violência para mim isso para mim é uma agressão porque a minha casa nunca ninguém ia com as portas e aquilo que para ti é normal que era em tua casa quando havia discussões com o teu pai e com os teus irmãos vocês batiam com as portas que é uma maneira de dizer é pá estou-me a cagar não é? ou seja tu não é tu repara tu não bates a porta contra a pessoa não é? estou chateado com isto não quero falar mais no fundo é uma demonstração de amor porque tu ao bater-se com a porta estás a dizer assim eu estava capaz de te dar o murro a ti no focinho só como te amo muito vou antes descarregar nesta porta no fundo também é isso que eu quero dizer sublime um tradutor das emoções porque é tal máxima aquela aquele beat do Bill Burr é tão genial porque tem ali um fundo de verdade não é? toda a gente que namora seja homem ou mulher já houve alguma situação em que te pode que te apetece e que achas que havia razão para dar um um chapadão na outra pessoa claro por isso é que tem que haver mas não se faz tem que haver por isso é que tem que haver linhas vermelhas eu conheço histórias inclusive de pessoas pá que eu jamais imaginei que passassem uma série de linhas vermelhas pá estou-me a lembrar de uma história que há uns anos que eu fiquei esparvo quando soube que as duas pessoas tinham envolvido numa pá num ato de de violência não é de violência tipo de andarem à porrada porrada mas pá de coisas que eu não imaginei aquelas pessoas que acessem a esse ponto não imaginei mesmo pá se eu me dissesse assim olha o Guilherme e a namorada todos os fins de semana andam ao soco pá achava pouco provável do que me assisti portanto aí o meu grau de surpresa se me dissessem a namorada do Guilherme dá-lhe grandes chovas aí eu já já aceitava já achava já achava provisível e isso fez-me perceber e depois quando essas pessoas me contaram que é já todos nós tivemos discussões grandes com os namorados não é? em algum momento felizmente não tenho isso há muitos anos não é? até porque tive algumas e disse pá não quero isto para a minha vida e chega um momento que estás a discutir há duas horas e já gritaste e não sei o quê pá que tu já não és uma pessoa sensata já não estás a discutir por nada e claramente acho que toda a gente que passou por isso e que não tira o tal quê que tu disseste o tal prazer tira o contrário tira um desprazer que é tipo é pá quem é este gajo? quem é esta pessoa? e já todas as pessoas se sentiram no limiar de não digo como o Bill Bird de bateres na pessoa ou o que seja e ninguém está livre disso ou seja se tu constantemente tiveres estes comportamentos descalada em algum momento tu vais chegar a esse a essa esse precipício não é? a essa linha que tu vais cruzar ou não sim nem toda a gente que comete uma agressão no meio de uma discussão pá é obrigatoriamente um gajo tipo altamente violento ou uma gajo altamente violentos que tem uma predisposição para aquilo às vezes foram anos e anos lá está dessa escalada até que um dia se as variáveis não estou a dizer que deve ser desculpado obviamente que não deve ser condenado por isso mas é há uma atenuante do gajo que chega a beber da casa e espanca a mulher porque ela queimou o arroz do que o gajo que pá estão dois anos a discutir é só gritos é não sei o que e há um dia que na discussão o gajo perde o controle não é? ou a gajo há uma diferença não é? e às vezes lá está as pessoas não sabem sair da relação antes de pá é a mesma coisa aquelas pessoas que mantêm a relação e já não gostam e depois estão andam com outras pessoas não quer dizer que aquela pessoa tenha aquilo no ADN dela só que deixaram-se andar naquela relação em que ninguém é feliz e começaram os dois a procurar outras coisas e acho que na violência não digo que seja a maioria dos casos acho que não acho que a maioria dos casos é uma coisa mais maldosa de controle e de poder em que a violência é usada para esse fim e não de descontrolo mas acho que também há esses casos se é que depois há juízes para julgar só que depois também tens o caso dos juízes Neto de Moura que desculpabilizam agressões estupidas para os nossos ouvintes que de alguma forma estão numa relação em que começa a haver ultrapassar destas linhas vermelhas tenham a intenção que isso não é normal e tenham cuidado e depois resulta obviamente nesta escalada aliás o autor do estudo diz isso que eu já disse aqui que a probabilidade destes atos de agressão continuarem a perpetuar-se é enorme daí a necessidade de uma intervenção precoce para tentar amenizar uma escalada ao longo do tempo é um bocadinho como o uso da droga tu começas a a beber um copinho aqui o alcoolismo o copinho aqui depois bebes dois depois de repente é acabar logo todos os dias vocês namoram há um mês e a outra pessoa faz uma cena uma discussão e chama-vos nomes e grita com vocês acabou logo há montes de gente aí a não ser que a pessoa seja não vai gritar boeda rica estás a ver e pronto e tu precisas de dinheiro por algum motivo não há nada que justifique normalmente os homens ficam aguentam isso porque normalmente depois essas malucas são malucas no sexo também e os homens não aguentam assim pá ela é verdade me dá chapadas e faz escândalos é pá mas tem um pipi incrível mas também me dá chapadas quando estamos a pinar eu gosto disso também me chama nomes quando eu estou a pinar mas isso para dizer o quê? que sim há talvez não sei se há estudos sobre isso uma relação de casualidade ou as pessoas acham que há uma relação de casualidade entre a loucura e o sexo e o bom sexo mas também é verdade que há gente normal que pina bem que pina bem sim sim ou seja não é preciso andarem à chapada para depois mandarem uma boa eu acho que o pessoal gosta que depois fica viciado também no make-up sex porque depois desse chamamento de nomes e agressividade depois o sexo vai ser mais também mais intenso se calhar não é? olha mas esta história do guarda prisional que estava a agredir a mulher a ex-mulher ou a ex-companheira e um polícia à paisana um PSP que estava fora de serviço foi lá e acabou por morrer que este tristíssimo é uma tragédia e que revela revela que felizmente ainda há pessoas que há várias pessoas que intervêm eu não sei o trabalho dele também é PSP também é verdade também é verdade não sei se estava de serviço por acaso não estava de serviço não estava de serviço não sei se eles têm a obrigação de intervir quando não estão de serviço por acaso não sei disso por acaso não faço ideia mas eu lembro-me na história quando estava em Madrid de um homem que não era polícia e que foi intervir e ficou paraplégico porque levou uma sova do namorado eu lembro-me de duas situações em que normalmente o que eu faço eu pergunto não vou lá já nunca vi bater bater já vi discussões os dois a chorar e o gajo extremamente irritado a falar com uma certa violência e as duas vezes que eu fiz eu perguntei está tudo bem? e uma das vezes ela me mandou-me embora e disse vai-te embora não tens nada a ver com isto e de outras vezes dá vontade de lhe bater deve-te vontade de lhe bater mas é preciso ter cuidado eu estava a pensar nisso que é depende da pessoa que está a ver imagina se eu visse um gajo todo musculado com uma t-shirt a dizer muay thai isto não sei o quê se calhar o que eu fazia era telefonar à polícia ou então tentava destreir-lo começava a fazer burlhos tipo de galinha ou qualquer coisa do género e a ver se corria mais do que ele mas acho difícil ficar indiferente a isso acho que é difícil ficar indiferente eu só lembro-me uma vez nas docas que um casal era espanhol pelo menos falava em espanhol que estavam a discutir o gajo estava assim também não ficou agressão mas o gajo estava a discutir de forma violenta e a rapariga estava a chorar e eu estava com um amigo e parámos mesmo ao lado e ficámos a olhar tipo parámos ficámos a olhar para o gajo só ali para garantir que aquilo não escalava dali mas pronto depois aquilo já esbazava e disseram vai para a tua terra sim ele foi bater-lhe depois no outro sítio e vi uma vez uma cena na da Maia ao pé do café eu não costumava ir e que foi uma peça de discussão na rua e uma agressão e aquilo era claramente chulo e prostituta até porque o que eles estavam a dizer deu logo a entender isso e um gajo que nós conhecíamos que era meio avariado da cabeça foi lá e começou a aviar no gajo logo direto sem perguntar aparece dois polícias a tentarem separar o gajo começa a aviar nos polícias também porque não estavam a deixar aviar no gajo como ele queria e esquece e pronto depois o gajo foi levado foi detido mais uma vez já toda a gente o conhecia lá e foi assim foi giro mas meteu o outro gajo no chão mandou-lhe um sopapo mas aquilo era mesmo ali uma discussão porque acho que o gajo ficou com a minha droga e não sei o que não sei o que mais era assim que os gajos estavam a discutir mas o gajo estava ali não sei se lhe chegou a bater acho que lhe chegou a bater o gajo à gaja e depois esse gajo foi lá a aviar nesse e aviou em dois polícias histórias da mãe uma sexta-feira normal por falarem heróis contemporâneos pessoas ou pelo menos pessoas que fazem o que está certo infelizmente este caso acabou muito mal para este polícia há uma história mais feliz não sei se viste a imagem do cabo-verdeano cozinheiro em Lisboa que foi salvar um velho que tinha caído no rio disse isso senhor não sei como é que ainda conseguiu salvar o velho pois o que eu achei estranho foi que estava um gajo a filmar e que não fez nada tiveram boas a tempo e chega lá o cabo-verdeano e diz mas o que é que se passa tipo um gajo normal então está ali um gajo e vocês estão a filmar aí o que eu hago o gajo automaticamente esperto fez uma coisa eu vou correr muitas vezes fez uma coisa que eu penso quando vou eu vou muitas vezes correr para o pé do rio já havia muita gente debruçada e não sei o que se cair alguém o que é que eu faço e uma das coisas que deve fazer imediatamente é tirar os sapatos principalmente se tiveres de botas e não sei o que e calças para não ir ao fundo e calças também e o gajo foi extremamente inteligente saltou logo para dentro de água e tirou e meteu-o de lado e soube fazer as primeiras manobras parece que porque o velho estava a boiar para baixo parecia tipo um parecia aquele peixe do aquário morto que já está morto exatamente e eu achei estranhíssimo porque ainda por cima aquilo era uma zona do Tejem que depois tu podias sair porque há zonas do Tejem que é difícil que tens paradão e não consegues sair e que ninguém fez nada e estavam a filmar eu não entendo isso eu acho que aí teve a cena imagina se o homem estivesse a esbracejar acho que toda a gente teria saltado antes ou muita gente foi a cena do é um cadáver já não é uma pessoa eu acho que ninguém achou que fosse possível salvar o homem e eu acho que é isso que impediu se calhar as pessoas de saltar se a pessoa estivesse a afogar e a esbracejar eu acho que aí muita gente saltava agora temos que estar cientes que muito provavelmente estragámos o seu estragámos não mas aquele senhor estragou o suicídio de outra pessoa achas que aquilo era suicídio? pá no Tejo dali mandou-se lá de cima ou de outro sítio não mandou da ponta não sei onde é que ele tinha caído não sabe para ele estar vivo é porque não estava há mais de um minuto ali não podia estar há muito mais tempo não sei não às vezes a casa tipo meia hora se consegue recuperar depois fica com danos ou não mas já aconteceu com aquela idade não sei agora o homem se calhar queria se suicidar tinha-se suicidado e tal o homem ali também isto na dúvida é como os cenâmbulos não se acorda na dúvida desse estado agora é uma história já que falamos muitas vezes tanta merda aqui tantas histórias tristes é uma história bonita porque ainda para mais a história dele é que ele tinha vindo para Portugal há uns anos precisava de um transplante de medula para sobreviver fez o transplante de medula começou uma nova vida em Portugal tem um filho e é uma história bonita acho que é fixe é giro o Ventura sempre que aparece uma história com minorias negativa partilha e diz e agora o que é que a Joacine vai dizer agora acho que também ao menos devia ter essa cena o gajo dizer assim vem não são todos iguais eu não sou quando também dou a maior palmatória afinal não são todos há um ou outro que é bom pelo menos dizer uma merda racista mas que elogiasse porque é pronto que é só para não ser um hipócrita muito bem vamos fechar com as sugestões deixo aqui a sugestão de Natal sempre e mais uma vez os nossos livros é sempre bom vão entregá-los em casa há vários sites online que vocês podem pedir com 20% de desconto acho eu os livros todos não sei se ainda estão e com portos grátis por exemplo peçam o por ladrar noutra coisa diário do Mabits de Guilherme Duarte filho da mãe do Gonçalves portanto eu como ele temos mais livros para trás portanto já leram esses que podem oferecer podem também aliás vou ia-te perguntar isso porque houve um um dos nossos patronos que fez a pergunta disse-nos perguntou-nos no nas mensagens dos patronos quem quiser ser patrono já sabe sem barbas quase diz lá tu da outra vez eu disse bem agora és tu é o patreon.com barra sem barbas na língua é isso e subscrever sim e este patrono queria-se oferecer ele próprio um ano de de patronato e ele não sabia como fazer há essa possibilidade Guilherme era o Sérgio o Sérgio não sei de fazer o que um ano logo sim ah mas ele mete-se um cartão que tenha um mês de validade e subscreves e que ele está sempre a descontar agora comprar tipo um pack mais barato eu acho que há um modo no Patreon para fazer isso que é se compras um ano inteiro sai mais barato mas acho que nós não temos isso a ativar mas acho que dá para fazer mas podemos aproveitar para dizer que provavelmente para o ano vai haver algumas mudanças na estrutura dos patronos nos valores no que é que tem acesso o que é que não tem acesso andamos aí a pensar e a partir do início do próximo ano vai ser assim um ano de reestruturações e vamos ver também isso então se calhar vamos ver isso olha então tendo em conta aquilo que o Sérgio nos escreveu escreveu uma mensagem uma mensagem porreira que ainda por cima nos elogiava e ele queria fazer isso achas que poderíamos até ao final do ano atualizar conseguias ver isso se pessoas quisessem fazer um ano portanto para as pessoas quisessem agora até ao final do ano ou pelo menos no caso dele que eu acho que ainda por cima depois vais ver a mensagem eu acho que ele merecia poder comprar um ano vamos tentar ativar essa opção então pode ser? sim mas acho que é melhor só ativarmos essa opção depois da reestruturação porque senão pode criar algumas injustiças para uns e para outros também tens razão tens razão portanto acho que é melhor agora podemos acelerar essa reestruturação mas é uma questão de vermos vamos pensar nisso esta semana ok muito bem sugestões rápidas o documentário Murder on Middle Beach mais um documentário de true crime de um estudante de cinema que a mãe é assassinada e ele vai fazer um documentário porque acaba a ser mais do que sobre o homicídio acaba a ser sobre a família e sobre as relações familiares é um documentário um bocado duro e o gajo tem uns tomates grandes digamos assim porque não é fácil fazer este documentário há um documentário sobre o Strauss-Kahn na Netflix eu agora não sei chama-se quarto 208 qualquer coisa mas é sobre o caso de abuso sexual do que estava do Francisco lá está aí a Zaya a aparecer olha lá está ela dá um beijinho dá um beijinho dá aí uma lambidela na boca isso e já acordou saiu da caminha e acordou que é um documentário bastante interessante também ainda não vi mas está na Netflix sobre o francês que estava prestes a ser diretor do FMI a Clara Ferreira Alves numa crónica diz que acha que aquilo foi uma cilada há quem diga que não foi uma cilada porque ele também estava previsto candidatar-se à presidência da República em França e por fim este fim de semana vai decorrer o Arquipela de Escritores que é um festival literário da qual eu faço parte da organização e que já é a terceira edição este ano vai ser todo online por motivos que não é preciso explicar vai haver uma entrevista com o Joel Dicker que é aquele escritor de romances policiais best-seller eu vou entrevistar a Siri Ustvet que é uma escritora norte-americana também bastante conhecida mulher do Paul Oster que tem um livro novo chamado Recurdações do Futuro vai haver uma conversa bastante interessante entre o João de Melo e o Miguel Carvalho o Miguel Carvalho é o jornalista que tem feito as capas da visão sobre o Adré Ventura eles vão falar sobre o Verão Quente porque o Miguel Carvalho tem um livro de não-ficção sobre o Verão Quente e o João de Melo escreveu agora um livro recente de ficção também sobre o Verão Quente mas vão à página do Facebook do Arquipela de Escritores e durante todo o fim de semana a começar na quinta-feira com concertos com entrevistas a autores portanto é um bom programa para o fim de semana vai haver uma série de eventos que vocês podem ver no Facebook sem tirar o rabinho de casa é isso é isso não tenho assim muito para sugerir o que é que eu tenho? vou estar numa tertúlia em direto o ano estranho de 2020 que é o balanço da palavra do ano quando se decide a palavra do ano da Porta Editora e vou estar a falar às 21h30 nas redes sociais da Porta Editora em direto com a Carmo Afonso a Diana Duarte e o Manuel Jorge Maramelo e é isso muito bem já escolhi esta palavra ou não? não sei o que é que eu lá vou fazer mas as pessoas acharam já escolhi esta palavra? eu tinha alguma coisa interessante para dizer e eu vou lá ainda não sei a vencedora sei qual é que vai à frente mas não sei a vencedora a minha à partida não vai ser a que vai ganhar a que eu escolheria mas é muito típica Português digamos assim até porque pizza pizza se calhar não tem muito a ver com o que aconteceu neste ano sim terá a vida até pouca pizza mas posso ir lá com essa palavra só para ver como é que corre a conversa o pessoal todo mais sério e eu pronto a minha palavra é pizza obrigado e desligo e desligas muito bem até para a semana adeus até para a semana